A Europa estava à beira de amplas mudanças, mas a esperança para a reforma parecia ter sido extinguida na estaca logo após a queima dos ossos de Wycliffe e as mortes públicas de John Huss e Jerônimo de Praga. A igreja do governo estava determinada a exterminar todos os hereges e rebeldes que ousassem expressar uma opinião diferente e assim lançavam exércitos ao país reformado da Boêmia, começando as guerras uscitas. A igreja romana se alegrou porque os hereges estavam sendo silenciados para sempre, mas esta ilusão não iria durar. A sede do povo por doutrinas iluminadoras não seria saciada. A profecia de Huss, predizendo a vinda de um cisno que não poderia ser assado, estava quase por cumprir-se. Participe conosco enquanto descobrimos as vidas heróicas daqueles que lideraram este movimento e mudaram o mundo para sempre. Essa é a história da Luz Desacorrentada. Em 10 de novembro de 1483, Martin Lutero nasceu aqui, em Eisleben, na Alemanha. Os pais de Lutero eram plebeus alemães que queriam uma vida melhor para seu filho, com muito sacrifício. Lutero era um estudante por natureza e avançou em seus estudos. Ele teria passado por este arco para entrar na biblioteca da universidade. Um dia, enquanto Lutero estava examinando os livros, ele descobriu uma bíblia completa em latim. Até agora, ele nem sabia que uma bíblia completa existia. Ele só havia ouvido porções dos evangelhos recitados pelos padres. Ele estava admirado, segurando não apenas algumas páginas, mas a bíblia completa. Seu ser estava comovido e ele pensou, ó se Deus me desse um livro desses. Isso, possivelmente, foi o começo de seu desejo de tornar a bíblia disponível para o povo comum, na sua própria língua. Em 1505, Lutero estava voltando para Erfur, onde ele estava estudando, quando uma tempestade fortíssima começou. Ele lutou para continuar, mas o medo lhe sobreveio quando ele se lembrou que um amigo havia sido morto por raio. Em terror, ele clamou, salva-me Santa Ana e eu serei um monge. A tempestade diminuiu e Lutero sobreviveu. Ele cumpriu sua promessa e, para a grande tristeza de seu pai, ele deixou de estudar direito para ingressar-se no monastério. A vida de Lutero havia sido cheia de temor. Como muitos que viviam na Idade das Trevas, ele tinha muito medo de demônios e de atividades sobrenaturais. Desesperado, ele entrou para o monastério para tentar achar paz. Quem sabe ele conseguiria encontrar descanso genuíno para sua alma. No monastério, Lutero gastava horas confessando e, quando terminava, ele começava tudo de novo. Finalmente, o seu confessor Stalpitz se cansou disto. Olha, ele falou, se você quer que Cristo te perdoa, traga algo para ser perdoado. Ele assegurou a Lutero que seus pecados estavam perdoados e que ele poderia partir em paz, mas a mente de Lutero ainda o torturava. Um dia, quando na biblioteca, Lutero encontrou um livro contendo os sermões de João Hus. Intrigado, ele disse, eu não entendi por que eles queimaram um grande homem como este, que explicava a Bíblia com tanta solenidade e talento. Alguns anos depois de ingressar no monastério, Lutero foi enviado a Roma a negócios oficiais. Ele e um outro monge fizeram esta jornada de 1.300 km a pé, alojando-se em monastérios pelo caminho. Roma, foi um choque cultural. Aqui havia imensurável riqueza, luxúria e leviandade. Em todo lugar, ele encontrava profanidade no lugar da santidade. Enquanto em Roma, Lutero visitou muitos dos lugares santos, incluindo a escada de Pilatos. A igreja ensinava que todos que subissem estas escadas de joelhos receberiam uma indulgência completa por todos os pecados cometidos. Enquanto Lutero subiu os degraus, na metade do caminho, veio vividamente em sua mente um verso de Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Como um raio que ilumina a escuridão, Lutero entendeu pela primeira vez que não eram suas obras que o salvariam, mas Jesus Cristo somente. Ao redor desta época, a Basílica de São Pedro estava sendo construída em Roma. O estilo de vida extravagante do Papa havia esvaziado a tesouraria e os líderes da igreja decidiram usar uma maneira criativa e efetiva para arrecadar fundos. Eles imprimiriam indulgências de papel para a venda. Metade do pagamento iria para o bispo local da Alemanha e a outra metade a Roma. Para vender essas indulgências, a igreja enviaria emissários do Papa para encorajar as pessoas a comprar e Johann Tetzel foi enviado à Saxônia, na Alemanha, perto de Wittenberg. Johann Tetzel era um vendedor impressionante. Ele viajava por vários lugares da Alemanha pregando sobre os horrores do purgatório e também a bondade da igreja em oferecer perdão e misericórdia por tão pouco dinheiro. Ora, dizia ele, quando a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório de lá sai. Então ele perguntava, como alguém poderia ser tão egoísta que não aliviaria os parentes mortos do terrível sofrimento do purgatório? Os ignorantes supersticiosos, cheios de medo da morte e tormento, estavam prontos a aceitarem esta oferta. Dinheiro entrou na tesouraria, enquanto as pessoas pagavam para que seus pecados fossem perdoados e os parentes libertados do purgatório. Para Lutero, isto era simplesmente manipulação religiosa. E aqui está um dos problemas com as indulgências. Isso não traria nenhuma mudança de coração, enquanto, em teoria, a pessoa deveria mostrar arrependimento. O sistema estava caminhando para a corrupção. Tetzel descobriu isto de primeira mão em Leipzig, Alemanha. Um homem perguntou se era possível comprar uma indulgência para um pecado futuro. Tetzel afirmou que seria perfeitamente possível com o pagamento de bastante dinheiro. O homem pagou e saiu com a indulgência e o selo oficial do papa. Quando Tetzel foi saindo da cidade, ele foi atacado e espancado, e o grande cofre de dinheiro foi roubado. Tetzel ficou furioso e demandou que o ladrão fosse levado à justiça. Mas, quando levado perante o magistrado, o homem provou que ele era o mesmo que havia comprado o perdão por um pecado futuro. E esse roubo, ele assegurou ao magistrado, era o pecado que ele havia planejado. E para a humilhação de Tetzel, o homem foi libertado. A ideia de comprar perdão para pecados, passados ou futuros, era na mente de Lutero, um abuso de origem pagã e que não era encontrado em nenhum lugar na Bíblia. Ele pregava para suas congregações com muita convicção que todas as crenças devem ser baseadas na Bíblia. Grandes multidões vinham para ouvir a sua pregação. Mas, pregar não era o suficiente. O cristianismo e a igreja estavam a ponto de serem chacoalhados até seus alicerces. Em 1517, o duque Frederico, eleitor da Saxônia, teve um sonho incrível. Ele viu um monge pregando algo na porta de uma igreja com letras tão grandes que era possível ler de grande distância. O monge usou uma pena para escrever e a pena tornou-o em uma viga que cresceu tanto que chegou a Roma, derrubando a coroa da cabeça do Papa. No sonho, homens tentaram quebrar a caneta, mas era igual ao ferro, que não conseguiram quebrá-la. Então, ele viu outras canetas escrevendo em volta. O duque teve este sonho três vezes naquela noite e finalmente acordou. Amanhã de 31 de outubro de 1517. Lutero se dirigiu até a porta da igreja aqui em Wittenberg, Alemanha, com o papel em suas mãos. Dentro, haviam 95 pontos ou teses argumentando que indulgências não eram achadas nos ensinamentos de Jesus ou mesmo na Bíblia. Sua intenção era começar a discussão em Wittenberg. Pouco sabia ele do impacto que este papel faria. Não só em Wittenberg, mas em todo o cristianismo. Em poucos dias, o papel havia sido espalhado por toda a Alemanha. Em algumas semanas, foi espalhado por toda a Europa. Uma máquina possibilitou tudo isso. A imprensa. Milhares de cópias foram rapidamente impressas e distribuídas ao povo. Por toda a Alemanha, as 95 teses eram o assunto de todos. O que era tão surpreendente sobre esse documento? Por que foi tão revolucionário? Nos últimos 1500 anos, a igreja havia sido a última autoridade em religião e doutrina. Lutero estava batendo na fundação e estrutura da igreja, do governo. Em julho de 1519, Johann Eck debateu com Lutero para confrontar seus ensinamentos. Eck era considerado o melhor debatedor na Alemanha. No debate, Lutero disse que somente a Bíblia era a base da crença cristã e ele condenou a venda de indulgências como uma maneira de diminuir o tempo no purgatório, porque não havia menção de um purgatório na Bíblia. Quando os teólogos viram que eles não conseguiriam fazer progresso com Lutero, o Papa enviou uma ordem, excomungando-o e mandando que seus panfletos e sermões fossem queimados. Recebendo o documento com as ordens do Papa, Lutero, juntamente com os outros professores e estudantes, vieram embaixo desta árvore e queimaram a carta de descomunhão do Papa. A batalha estava em andamento. O imperador, um devoto seguidor do Papa, chamou Lutero para vir perante sua corte em Worms, na Alemanha. Desde aquela época, o prédio foi destruído, mas este é o lugar em que Martinho Lutero esteve perante a corte. Em uma mesa à sua frente, haviam todos os seus escritos. A corte demandou que ele se retratasse. Ele tremeu e, em voz baixa, pediu por mais tempo antes de dar uma resposta. Foi lhe dado até o próximo dia. Naquela noite, ele ficou horas em oração. Parecia que o mundo inteiro estava contra ele. Finalmente, a manhã chegou e ele foi conduzido até a corte. Uma resposta foi demandada. Tudo ficou quieto quando Lutero falou. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras Sagradas, ou por razão evidente. Porque eu não posso acreditar em nenhum Papa ou concílio, o que está evidente que eles erram. E se contradizem. Eu me considero convicto pelo testemunho das Escrituras Sagradas, que é a minha base. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Então, eu não posso e não vou me retratar. Porque agindo contra a consciência não é seguro, nem prudente. Deus me ajude. Amém. Eu posso imaginar o silêncio na corte. Um homem, confiando corajosamente na autoridade da Bíblia, contra os homens mais poderosos da Terra. A sua maneira corajosa impressionou muitos dos que estavam presentes, mas suas ideias recaíram sobre os ouvidos surtos da liderança da igreja. Lutero foi declarado fora da lei. Seus acusadores pressionaram o Imperador a prender Lutero ali mesmo. Fé não necessita ser cumprida com hereges, disseram eles. Mas o Imperador Charles lembrou-se quando o Imperador Sigismundo havia violado a conduta segura para Huss. E ele respondeu, eu não quero ter que me envergonhar como Sigismundo. Enquanto Lutero viajava para casa, ele foi secretamente sequestrado e isolado em uma fortaleza na montanha. O castelo de Wurtburg. Frederico, eleitor da Saxônia, que havia tido o sonho miraculoso de um monge pregando algo à porta da igreja, havia se determinado a salvar seu amigo. Foi aqui, neste quarto, que Lutero traduziu todo o Novo Testamento para o alemão. Em apenas 11 semanas, ele havia cumprido um dos seus maiores objetivos, dar a Bíblia às pessoas em sua própria língua. O desaparecimento de Lutero criou grande comoção. Rumores espalharam rapidamente. Alguns pensavam que ele estivesse morto. Seus inimigos regozijaram, mas quando suas novas obras foram publicadas, ficou claro que ele não estava morto, mas vivo. Mas, com Lutero fisicamente escondido, uma sombra má e escura começou a cair sobre o movimento da Reforma. Uma revolta de plebeus se espalhou pelo país. E os inimigos da Reforma rapidamente culparam os ensinamentos de Martinho Lutero. A Reforma estava à beira de cair. Rasgada por dentro e com oposição de fora, Lutero não podia mais ficar escondido. Ele deixou o castelo sem proteção e subiu ao púlpito, pregando, reprovando e encorajando seus seguidores. A Reforma estava salva. Mas a oposição da Igreja-Estado não havia acabado. Os próximos movimentos determinariam o destino da Europa e do mundo. Em 1526, a Dieta Imperial se reuniu pela primeira vez em Spire, Alemanha. Os líderes de todo o país se reuniram aqui na Catedral de Spire para discutir decisões importantes, uma das quais era sobre o avanço da Reforma. O Imperador Charles V sabia que haveria de andar em uma linha muito delicada. Ele, juntamente com a Igreja-Estado, estava ansioso para apagar a heresia reformada. Mas também sabia que alguns dos príncipes estavam querendo liberdade para praticar a religião como suas consciências ordenavam. A nova Reforma estava balançando. Para proteger a Reforma, Deus levantou um improvável aliado do leste. Os turcos otomanos estavam avançando em direção à Europa. Todo o reino havia caído perante eles. 75 anos antes da Dieta Imperial, Constantinopla havia caído aos turcos. Isto era significante para a mente europeia porque Constantinopla era considerada a rainha das cidades por causa de suas poderosas fortificações. Por mais de mil anos, estas muralhas haviam permanecido inexpugnáveis. Uma corrente imensa era colocada num porto para prevenir qualquer navio de atacar pelo lado do mar. Não importava a maneira em que a cidade era alcançada, ela era considerada invencível. até os turcos otomanos a atacarem. Um dos canhões originais que foi usado para destruir Constantinopla ainda existe hoje. E eu viajei até o Fort Nelson, na Inglaterra, para vê-lo. Na guerra dos turcos contra Constantinopla, eles vieram com o maior canhão que já havia existido até aquela época. Com cinco metros de comprimento, este canhão podia lançar balas que pesavam até 300 quilos, a uma distância de um quilômetro e meio. Quando eles se aproximaram, eu posso imaginar o terror que os habitantes devem ter sentido quando eles olharam por cima do muro e viram o exército imenso dos turcos em volta de sua cidade. Com estes canhões imensos que começaram a chacoalhar e destruir sua muralha. Mesmo agora, enquanto a dieta estava acontecendo, os turcos estavam avançando ao norte e já estavam às portas do Império de Charles V. Na batalha de Mohács, o exército húngaro havia sido destruído. Já não havia mais um amortecedor entre o Império Otomano Feroz e o resto da Europa. O imperador decidiu. Lutero já havia sido declarado fora da lei. A reforma devia ser parada. Mas enquanto os turcos estavam avançando, Charles V precisava da cooperação e suporte militar dos príncipes protestantes. E ele foi forçado a tolerar a reforma para salvar o seu reino. Em 1529, outra ameaça séria foi encontrada. A dieta reuniu-se novamente e uma lei foi proposta que permitiria as áreas reformadas a permanecerem reformadas, mas seria proibido o avanço de doutrinas bíblicas para outras áreas. Enquanto na superfície isso parecia uma autorização, os líderes da reforma reconheceram que se a verdade não pudesse ser espalhada, ela morreria. Muitos alemães, mesmo aqueles que estavam sob príncipes católicos, haviam aceitado a reforma. Se essas restrições fossem implementadas, a guerra civil estaria iminente. Os príncipes alemães reformados colocaram suas vidas e terras na linha, enquanto respeitosamente, mas forçosamente, protestaram contra as novas leis. Disseram eles, vamos rejeitar esse decreto. Em questões de consciência, a maioria tem nenhum poder. As leis propostas faliram. Charles viu que seus planos haviam novamente fracassado. Ele precisava que estes príncipes e seus homens lutassem contra os turcos. O termo protestante foi criado em honra a estes príncipes que protestaram contra as leis injustas. Novamente, por uma fonte não esperada, a reforma foi protegida. Se os turcos muçulmanos não houvessem pressionado do Oriente, a reforma teria sido esmagada. Mesmo que o avanço dos turcos houvesse sido testado durante a invasão de Viena, em 1529, a presença contínua deles distraíam os exércitos, permitindo que a chama instável da reforma crescesse até se tornar um fogo estável. Na Inglaterra, outro gigante da fé estava levantando nos anos 1500. Este homem iria mudar a língua e a religião inglesa tão significativamente, mais do que provavelmente qualquer outro homem. Seu nome era William Tyndall. Em 1494, Tyndall nasceu aqui em Lausse, na Inglaterra, em uma área dominada pela indústria de lã. Ele cresceu com fazendeiros e tecelões. Foi este começo humilde que preparou o alicerce para o seu sucesso no futuro. Ele estudou na Universidade de Oxford, onde obteve uma das melhores educações de seu tempo. Tyndall voltou para Gloucestershire e trabalhou como tutor para a família Walsh. Seu patrão regularmente convidava os líderes da cidade para sua casa e Tyndall amava sentar-se com eles e discutir sobre as novas ideias que estavam sendo espalhadas pela Europa. Uma tarde, enquanto sentado com um grupo de monges, alguém me falou que seria melhor ter as leis do Papa do que a Bíblia. Tyndall ficou chocado. Ele rapidamente respondeu, eu resisto ao Papa e a todas as suas leis. Se Deus preservar minha vida, em alguns anos, eu traduzirei a Bíblia para o inglês, para que o menino do arado saiba mais sobre as escrituras mais do que você. Mas, poucos sabiam eles que Tyndall, um filho humilde de um fazendeiro, estava destinado a moldar a língua iglesa provavelmente mais do que qualquer outro. Depois da queda de Constantinopla, documentos começaram a ir para o oeste com as pessoas que estavam fugindo dos turcos e aos quais avançavam. Quando esses manuscritos chegaram na Europa Ocidental, houve um interesse renovado nas línguas grega e hebraica. Teólogos queriam ler a Bíblia na língua original. Um deles, Erasmo, compilou várias versões do Novo Testamento grego. Ele publicou isto como um só Novo Testamento contendo o grego e o latim lado a lado. Isto foi valioso para Tyndall enquanto ele traduzia a Bíblia para o inglês. Enquanto Tyndall continuou a estudar e traduzir a Bíblia, a tensão com as autoridades religiosas locais aumentou e para evitar de ser chamado de herege, Tyndall fugiu para Londres onde esperava ganhar permissão para publicar uma Bíblia em inglês. Em Londres, ele pediu a Tunstall que era bispo de Durham a permissão para a publicação de sua Bíblia. Mas Tunstall acreditava que a Bíblia não deveria ser traduzida na língua do povo. Ele deixou isto claro a Tyndall que sua Bíblia não era bem-vinda em Londres. E ele fechou todas as outras portas para a publicação também. Com permissão legal negada, Tyndall decidiu fazer isso secretamente. Em pouco tempo, ele embarcou em um navio e deixou a Inglaterra para nunca mais retornar. Ele provavelmente sabia que isso faria um homem caçado pelo resto de sua vida. Quando chegou à Europa, Tyndall trabalhava constantemente traduzindo por longas horas cada dia e em um perigo contínuo de ser capturado. Em 1525, ele completou o Novo Testamento e começou a impressão de 3 mil cópias em Cologne. Desafortunadamente, o lugar onde sua Bíblia estava sendo empresa foi invadido e Tyndall escapou por pouco. Conseguindo salvar algumas páginas de sua tradução, ele viajou até a cidade de Worms para acabar de traduzir. Finalmente, ele conseguiu imprimir. Sua Bíblia, mesmo sendo cara, foi um best-seller instantâneo. Demorava mais de 11 meses para copiar a Bíblia à mão. Com a invenção da imprensa, agora a Bíblia poderia ser produzida em uma questão de dias. Logo, para a angústia das autoridades, o Novo Testamento de Tyndall começou a aparecer na Inglaterra. Comerciantes os estavam contrabandeando em contêiner cheio de comida e lã. Mesmo sendo caro, as pessoas compravam logo que estivesse disponível. Ele era pequeno e caberia facilmente no seu bolso. Isto era importante porque com a Bíblia vinha o risco de perder a vida. A Igreja Estado, em uma tentativa desesperada para manter a Bíblia de Tyndall fora das mãos do povo, comprou centenas de cópias e as trouxeram aqui para a Catedral de São Paulo em Londres para serem queimadas. Mas o dinheiro destas compras foi enviado a Tyndall que utilizou-os para imprimir mais Bíblias. Em 1535, Tyndall foi traído por um homem que ele confiava e foi capturado perto de sua residência em Antwerp por oficiais de Charles V. Em Vilvoord, Tyndall foi aprisionado em condições terríveis. Ainda temos uma carta que ele escreveu ao supervisor da prisão pedindo por roupas mais quentes, óleo para sua lâmpada e seus livros para que ele pudesse continuar traduzindo o Velho Testamento. Finalmente, depois de 15 meses de aprisionamento, ele foi levado de sua cela para ser queimado. Ele foi levado até a estaca. A madeira foi empilhada em volta dele e o fogo foi aceso. As suas palavras finais foram, Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Quando seu corpo terminou de ser queimado, eles pegaram suas cinzas e jogaram no rio que está atrás de mim. E por que eles queimaram este homem? Por traduzir a Bíblia para o inglês. Depois de quatro anos, a oração que Tyndall havia feito quando estava morrendo foi respondida. Na Inglaterra, Miles Coverdale conseguiu imprimir a Bíblia Coverdale, baseada quase completamente na tradução de Tyndall. Em 1539, o rei Henrique VIII autorizou a publicação da Grande Bíblia. A primeira Bíblia autorizada na história inglesa. Em 1611, a versão King James, a Bíblia mais famosa de todos os tempos foi publicada. Mais de 84% do Novo Testamento King James é o trabalho de Tyndall. 75% dos livros do Antigo Testamento que Tyndall conseguiu traduzir foram diretamente à versão King James. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ele. Os reformadores como Martinho Lutero e William Tyndall possuíam um grande desejo. que a Bíblia estivesse disponível não apenas aos padres e monarcas, mas também ao menino comum do arado. As sombras da Idade das Trevas desapareciam enquanto as pessoas liam a Bíblia por si mesmos. a Bíblia